Ela tem um gato especial Ninguém viu igual Eles nunca se dão mal Uma dupla radical Mas que menina Ela é super Tem meu pediço A Sabrina Não divertido Tem magia Um dia em campo Que alegria Mas que menina Ela é super Tem meu pediço A Sabrina Mas que encanto De menina Sabrina Mas que encanto De menina Sabrina Mas que encanto De menina Ela é super Sabrina Só um lembrete Crianças Faltam cinco minutos Para a reunião da escola começar Claro que essa é uma reunião Escolar obrigatória O que significa Uma semana de castigo Para quem chegar um segundo atrasado Obrigada Crianças Me diz só uma coisa mais chata Do que as reuniões de segunda-feira A nova mulher do meu tio Luke Desistiu de ser bibliotecária Para escrever um livro Sobre essa profissão E aí Alguém sabe sobre o que é a reunião de hoje? Segurança no corredor parte dois A importância da gentileza Alegria de colecionar selos Colecionar selos? Sério? Isso é legal Vocês não acham? Alunos da escola ginasial de Greendale Hã? Estamos naquela época do ano novamente A época de escolher o aluno do ano O aluno cuja foto será anexada A nossa amada parede de honra Da escola ginasial de Greendale Não pode ser! Sim! Todo ano um aluno tem a sua foto anexada a esta parede E esse aluno de sorte vai ser escolhido com base Em seu desempenho escolar, empenho atlético, cidadania, popularidade Para se tornar o aluno do ano! Não! Eu só estava pensando nas consequências De não se tomar as devidas medidas de segurança Durante um caso de incêndio no prédio É realmente terrível Harvey, meu amigo Estou te falando Tem alguma coisa com a Sabrina? Senhorita Spellman É bom saber que os assuntos da reunião da semana passada Tiveram esse efeito em você Mas hoje as nossas atenções estão voltadas para o aluno do ano Muito bem, como eu estava dizendo A votação vai acontecer quinta-feira E depois de todos os votos contados O nome do aluno do ano será anunciado numa reunião especial na sexta A reunião terá cobertura da televisão local Assim como a colocação da foto do aluno escolhido na parede de honra Quem será ele? Por que esse estresse todo com a parede, Sabrina? É, parece pesadelo, um sonho terrível Quer saber? Eu acho que é Incrível Ela é igual a você Ela é minha tataravó A primeira aluna do ano de Greendale E essa é minha avó E essa é minha mãe Todas se chamavam Sabrina E todas foram alunas do ano É uma tradição das mulheres do lado É... Da família da minha mãe Isso é maneiro Não é não Pensa só nisso, Chloe Agora todos vão esperar que eu seja aluna do ano Mas e se eu não for? E se eu não conseguir? Tio Quigley Tia Hilda Tia Zelda Salém Eu tô vendo que vocês estão com sacos na cabeça Posso saber por quê? Infelizmente você desapontou a nossa família, Sabrina Estamos tão envergonhados Que nem podemos mostrá-los nossos rostos em público Seria muito mais fácil pra todos nós se você fosse embora Morar no interior Mudar de nome Já entendi Eu vou embora Mudo meu nome pra Gertrude Trabalho no gai Nunca mais vão ouvir falar de mim Bom, assim é bem melhor E aí? Eu posso ficar com o quarto da Sabrina? O que que eu faço? Não posso desapontar minha família inteira Eu tenho que ser a aluna do ano Eu não sei do que você tem medo, Sabrina É ótima aluna É, mas... É, e uma excelente atleta Bom, talvez nem tanto assim Mas muito boa Quer dizer, você não cai tanto quanto costumava O que o senhor gentileza tá querendo dizer É que todos vamos votar em você É, todos vão Bom, talvez nem todos Quer dizer, a Jane não vai votar em você Mas é só uma pessoa E com cabeça chata são duas, mas são... Permita-me traduzir Sabrina, você é fofa, legal, inteligente e tá no papo Tá, é Para Sabrina Spellman, a aluna do ano Esperem um pouco Harvey, eu procurei você por toda parte Vou dar uma festa para comemorar a minha vitória Como a próxima aluna do ano Eu adoraria que você fosse Hora de encarar os fatos, Jam Por que tem certeza de que vai ser a aluna do ano? Bom, vamos dar uma olhada nisso O aluno do ano é escolhido com bases no seu desempenho acadêmico Empenho atlético, cidadania e popularidade Ah, ótimo, professor Já terminou o trabalho para eu melhorar a nota Uma pequena ajuda de custo para os tênis Isso vai dar um jeito no meu desempenho atlético Ah, que ótimo O projeto para a nova multimilionária biblioteca Que meu pai está doando a escola em meu nome Ponto para a minha cidadania Não gastem tudo numa coisa só, hein? Alô? Eu gostaria de pedir um tratamento de beleza completo para amanhã E manutenção integral para o resto da semana Obrigadinha Agora, o que você estava me perguntando mesmo? Uma pergunta sem resposta De como tenho tanta certeza de que vou vencer Te vejo na minha festa de comemoração sexta-noite, Harvey Ah, e pode ir também se quiser, Chloe Mas acho que vai estar muito ocupada confortando a Sabrina Tchau, tchau Um professor fazendo o dever dela Um trato no visual Doar uma biblioteca inteira Como competir com isso? Tem que competir Eu não quero ter que ir à festa de comemoração dela É Se a Jane ganhar Ela vai ficar mandando em todo o mundo Até entrarmos na faculdade Sabe o que ela vai tratar todo mundo como empregados? Viu o que fez com seus amigos, Sabrina? Harvey, outra uva Estão chateados e é tudo culpa sua Ai Não desaponta a gente, tá? Promete Não estressa, Sabrina Só tem que se preocupar em não desapontar a família e os amigos Já está pronto o meu famoso omelete de fígado e feijões com torrada e geleia de morango Comida boa, saudável e nutritiva para adolescentes em crescimento Não dá pra pedir pizza? Tem um ótimo restaurante mexicano na esquina, talvez faça um café É, muito obrigada, tio Quigley Ela tá comendo omelete de fígado e feijão Já terminamos, obrigada E está com algum problema, Sabrina? Ah, tia Zelda, essa semana estão escolhendo o aluno do ano O aluno do ano? Ah, eu me lembro quando sua mãe ganhou esse prêmio Ela estava orgulhosa, como sua avó e bisavó estavam orgulhosas Esse é um dia para ser lembrado Todos os alunos da escola fizeram uma grande ovação E depois seguiram numa parada pela cidade inteira E agora é a sua vez Ah, Sabrina, nós todos vamos ficar muito orgulhosos Mas, tio Quigley, esse... Oh, Deus, é melhor eu ver se o meu smoking ainda me serve Tia Hilda, tia Zelda, onde vocês vão? Escolher a roupa que vamos usar na cerimônia de entrega do prêmio Este é um evento histórico Queremos estar elegantes Acho que você deveria ir com alguma coisa assim Ah, nada mal Agora é uma roupa digna de você Ai, eu acho que está digno demais Ah, já chega Tempo Ah, pode correr, mas não se esconder Qual é o problema, querida? Tem medo de não ser capaz de manter o orgulho e a tradição da família? Como sabe? Oh, eu não sou um idiota insensível Acredite ou não, eu presto atenção Eu me preocupo Eu sinto a sua dor E eu pensei que se você estiver muito chateada Para terminar este fígado Eu posso Lembre de respirar Ah, eu estou satisfeito Eu poderia ser a resposta a todos os seus problemas Uma pequena mágica aqui, uma pequena mágica ali E puff, você é a luna do ano Não, Selen Se eu vencer, tem que ser com justiça Como minha mãe fez Esse é o espírito, Sabrina Não precisa de nenhuma ajuda de mágica para vencer Você é filha de sua mãe e uma linda jovem Uma menina inteligente Você é esperta, você é boa Você é gentil e decente E quando chegar sexta, Sabrina Eu lhe asseguro que você será a... A luna do ano Sou esperta e sou boa e vou ganhar Tio Quigley está certo, eu... Ah, não Com certeza agora eu vou perder Eu estou horrível Sabrina, o que foi? Ouvimos você gritar Você está pensando o mesmo que eu estou pensando, Hilda? O que está fazendo? Não é óbvio Peroxia, rainha do reino da reflexão Está tentando invadir a nossa dimensão de novo Só que dessa vez ela escolheu o espelho do banheiro errado Pensei que tivéssemos um acordo Essa casa é uma zona livre de mágicas Diga isso, peroxia Para trás, Quig Isso é uma guerra Não, não é a peroxia Seja ela quem for Estou com uma espinha Uma espinha? Onde? Mas quase não dá para notar Não está vendo mesmo, Tia Hilda? Tem certeza? Ah, é uma coisa muito pequena Você só precisa de um corretivo Um corretivo Sem problema Essa aqui sou eu pensando Eu sempre coloco a mão no queixo Quando eu penso numa coisa séria Isso me faz pensar melhor Oi, Sabrina Sabrina, eu pensei que você tinha... Com licença Nossa Fora do meu caminho todos A fascinante e linda lula do ano está chegando Ah, é chato ser tão perfeita Mas as minhas admiradoras parecem gostar Um fio de cabelo fora do lugar Melhorou Bela espinha, Spelman Eu não ia querer uma foto De alguém com esse negócio na cara Na parede de honra para sempre Ai, que nojo Não é uma espinha Como eu estava dizendo, Sabrina Tem um pouco de geléia de morango no seu rosto Bom, pode ser de framboesa Mas ainda é geléia Espinha ou não Você ainda vai perder Essa coisa toda de tradição de família Que piada Como se as outras Sabrinas Tivessem alguma coisa de especial Elas provavelmente venceram Porque não havia nenhum competidor de verdade Quer dizer Não era difícil ter boa aparência Porque naquela época Era tudo em preto e branco Agora já chega, Gem Ninguém insulta a minha família e vai embora Você vai se arrepender disso Eu não ligo para o que os críticos dizem Esse guia de pássaros da América do Norte É uma leitura absolutamente deliciosa Fim da hora de história, Salen Agora está na hora de trabalhar Nossa, não estamos pensando em feitiço Vamos dar um tempo nesse tipo de comentário, tá? Eu acho que você está certo Se a Gem vai usar a influência da família Para ser aluna do ano Eu posso usar a minha herança de família Feitiço Verdade? Acha mesmo? Não está só brincando comigo? Minha mãe era especial Minha avó também E minha bisavó também E agora se eu não vencer o aluno do ano Gem vai usar isso como prova de que não eram assim E eu não vou deixar isso acontecer E agora me mostra o feitiço, Salen Eu tenho a coisa certa Essa caixa com feitiços novos em folha Chegou esta manhã Foi um ótimo negócio Não pode imaginar o dinheiro que dá para economizar Comprando pela internet Agora é só achar o feitiço certo Popularidade Muito charme Tudo para fraudar uma eleição Não Alguma coisa que faça a Gem se arrepender para o resto da vida E nunca mais pense em insultar a minha família Ai, eu adoro quando você fica brava Não olhe Faça a Gem olhar nesse espelho Confie em mim Não vai ser bonito Eu estou louca para ver Está na hora do troco, Gem Não esqueça, Pi Vote em mim para a luna do ano E eu vou lanchar com você por um semestre inteiro E pagando também Deixa eu pensar no assunto Espera, deixa eu ver E se comprar o lanche para mim E você não vier comer comigo Tchau Linda roupa, Spellman E eu não me canso de ver você com ela Obrigada, Gem Que coisa mais gentil para dizer Me dá um abraço Beijinho, beijinho Fica longe de mim Você vai desarrumar o meu cabelo Que bigode lindo Eu detesto pensar na foto de uma pessoa Com uma coisa dessa na cara Pendurada na parede de honra para sempre Que nojo Mas é claro que ela não está sabendo Que esse bigode agora é a última moda na Europa Todas as super modelos estão usando O meu domínio sobre o eleitorado está acabando Vem aqui, agora! Assim está melhor Uh, que dente legal, Gem Mas não é um pouco cedo para o Halloween? Ah, não! Eu estou com dente de coelho Eu estou horrível! Olha, Gem Talvez você possa ser a estudental do ano Obrigada! Eu estou bem melhor agora, não é? Oi, Gem Se eu fosse você, eu pegava a leve nos doces O que está acontecendo comigo? Eu nunca me senti tão mal em toda a minha vida Isso dói demais! Gem, não chora! Está tudo bem, já acabou Você está bem Ai, meu Deus Eu pensei que isso fosse ser bom Mas foi horrível Me desculpa, tá? É, eu Tenho uma mancada Bem-vindos A cerimônia do prêmio anual De melhor aluno da escola ginasial de Greendale Os alunos e os professores votaram E os resultados estão aqui A ganhadora deste ano É uma jovem que nos orgulha Em tê-la como membro do nosso corpo de estudantes Não decepciona a gente, tá? Promete! Nossa, que responsabilidade Corpo docente, parentes, alunos de Greendale E todo o pessoal que está nos assistindo Estou orgulhosa de lhes apresentar a luna do ano Sabrina Spellman E como este é um momento muito especial para você e sua família Sabrina A escola preparou uma surpresa também especial Nós colocamos um satélite espacial em contato com a sua mãe Na escavação arqueológica no Egito Pode falar, fale com ela Alô, mamãe? Mamãe? Oi! Nossa, isso é muito tocante Ai, você fez eu sentir tanto orgulho Estou tão orgulhosa quanto a sua avó e a sua bisavó ficariam Se pudesse ver em que linda menina você se transformou Ai, como eu gostaria de estar aí para lhe dar um abraço nesse momento Eu amo tanto você, Sabrina Também te amo, mãe Obrigada por me darem esse prêmio, mas eu não posso aceitar O que que deu nela? O que que aconteceu? Ser a luna do ano é dar o melhor de si mesma Nos últimos dias eu não tenho dado o melhor de mim Me envergonho de mim mesma Tenho sido muito egoísta Me diverti fazendo alguém se sentir mal Usei táticas desonestas para poder ganhar Agora eu nunca vou saber se eu podia ganhar esse prêmio ou não Tudo porque eu roubei Perdão, eu peço desculpas à minha família e aos meus amigos Por fazer a única coisa que eu não queria fazer Decepcionar Eu acho então que o prêmio vai para a nossa próxima candidata Jamstone Ganhei o prêmio, é todo meu Eu quero falar para toda essa gentinha que eu tive que pisar para chegar ao topo Pisa nisso Sabrina? Pode falar, fala o que quiser, eu mereço Acho que existe uma coisa importante que devia ouvir primeiro É um telegrama bola de cristal Aperte o botão vermelho Mensagem para você Querida, o que fez foi errado E estou feliz que tenha confessado tudo e ajeitado as coisas Você está crescendo e será uma menina inteligente e responsável e isso me deixa muito orgulhosa Você aprendeu uma lição importante Você aprendeu uma lição importante Eu te amo demais Isso também vale pelos seus amigos Claro que o fato de ainda amarmos e respeitarmos você não significa que não vai ficar de castigo por um mês por trapacear com mágica Um mês? Ah, acharam a Sabrina Ih, isso é o que eu estou pensando que é? Ah, depende O que você acha que é? É um desses novos videofones, não é? Legal, eu posso ligar? Talvez da próxima vez É um fardo muito pesado ser a menina mais bonita da escola Quer dizer, você tem que ver o que come, fazer o cabelo todos os dias, usar a maquiagem perfeita O que me lembra uma história muito linda que me aconteceu no jardim de infância E eu que achei que as reuniões da escola fossem inchadas E eu que achei que as reuniões da escola fossem inchadas Tá bom, tá bom, tá bom